Por que faço questão de realizar os exames das minhas pacientes no momento da consulta? É muito simples, fica aqui. Primeiro, porque permite que eu consiga um diagnóstico imediato, evitando atrasos no início do tratamento. Isso significa que podemos agir rapidamente. Elimino a necessidade de agendar visitas adicionais a laboratórios de diagnóstico, economizando seu tempo e reduzindo com isso o estresse associado ao processo do tratamento. O exame avalia-os imediatamente, o que me permite contextualizar os resultados do seu quadro clínico, levando em consideração suas preocupações, seu histórico e seus sintomas atuais. Também discuto os resultados na hora. Este momento é fundamental para esclarecer dúvidas, permitindo decisões conjuntas bem mais informadas. E posso assegurar que os exames sejam realizados com a máxima qualidade e precisão. Isso reduz o risco de erros e necessidade de repetição de novos exames. E acreditamos aqui que a saúde vascular merece atenção detalhada e cuidado personalizado. Aqui o nosso foco é garantir os tratamentos mais eficazes e resultados mais rápidos para nossos pacientes.